Caraca, é 12 hot e 24 reais Que camarão? 5 cam... O cara tem coragem de vender 5 camarão Por 20 reais 5 Vai, você não falou que ia escolher? Não, eu vou sou hoje aqui O cara tinha 100 camarões assim Quando eu era pequeno, tinha uma mulher que... Eu era pequeno, eu estudava no colégio Chamada São Sebastião Aí todo dia quando a gente saía do colégio Tinha uma mulher que vendia milho Aí ela falava assim Quer Craybon? Aí a gente sempre chamava Craybon de Craybon Quase essa mulher Mas a minha mãe ficava com raiva Porque ela não gostava que a gente falasse errado não Craybon Minha mãe até hoje ela lembra disso Não é a mulher do milho, do Craybon Porra, milho com... Milho com Craybon é muito bom Craybon é uma gordura pra fazer bolo Não sabia não Era maravilhoso quando eu era pequeno Ah, criança gosta de qualquer besteira Porra, tinha um outro negócio que eu adorava, cara Que era um sorvete rosa Vocês já tomaram essa porra? Que tinha uma maquinazinha de sorvete rosa Caraca, aquele sorvete era muito gostoso, cara Pô, a iFood tá foda, cara O que vocês gostam de japonês aí? Que é bom? Eu quero o Joy Com o preço que tu compra o Joy, tu compra 12 hot Olha o 12 daquele outro que não é hot Mas eu quero o Joy Não deu o Prime o suficiente pra ter Joy hoje não Vai dar carteirada de influenciador pra tentar desconto, pois é Mas eu acho que essas paradas não funcionam muito não Porque é muito longe, entendeu? Tipo assim, quantas pessoas por aqui devem me conhecer? Pouquíssimas Pô, uma vez a gente foi num restaurante japonês, cara Era uma porra de uma gosma branca Branca não, verde Caralho, a gosma era horrível Aí ela pegou, botou na boca, quase vomitou Wasabi, isso aí Quase vomitou, é o que que é isso? Aí ela é brava Aí eu, porra Aí eu fiquei vendo esse cara quando eu cheguei perto Só o cheiro Eu quase vomitei Que merda é aquela, cara? Quem come aquilo? Wasabi é muito bom, outra Cara, se você não pedir logo, a gente vai ficar Vai comer nada Igual eu, gente, que pedi a porra do japa Fiquei esperando Mó tempão e do nada apareceu O loja fechou Caraca, é 12 hot, 24 reais Que camarão? 5 cam... O cara tem coragem de vender 5 camarão Por 20 reais 5? Vai, você não falou que ia escolher? Não, eu vou sou hoje aqui O cara tinha 100 camarões assim Aliás, tem até ali ainda Afrenta e bota no céu Pô, eu vou afrentar mesmo, cara O que que tu faz com 5 camarões? Fala pra mim 5 camarões? 5 O maluco pega assim Ele conta Ele fala 1, 2, 3 Desse tamanho assim 4, 5 Toma cuidado Não vai que caia mais um aí Aí vai 6 pro cara Não pode Né? Agora, se é o meu negócio Eu ia falar assim São 10 camarões Sabe quanto eu ia mandar? 18 pro cara Pega assim Fia essa porra de camarão aí Porra, é uma mão de vaquice Desses caras Nem pra dar o 6 de brinde, cara Aliás, eu vou começar Vou comprar nesse Não é food Vou responder em todo Vou dar todos Eu vou dar nota 1 Falar Pô, tu tá de brincadeira Com essa porra aí, cara? Caralho, tem um Que o cara manda Batata Eu comprei lá o hambúrguer Tá, o hambúrguer Era até bom Mas aí vem a batata Vinha... Tinha contado 10 pedaços de batata Não, mas era batata Gourmeira Chef da casa Com páprica e... E pimenta Não sei o que lá Batata de Marechal Pois é Eu vou comprar Batata de Marechal Eu gosto da batata de Marechal Porque você vai lá O cara pega um saco Do Guanabara Ele pega uma Quentinha Aí ele vai botando Aí ele bota dentro do saco Do Guanabara E pega assim Vai botando 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 Fica um saco Do Guanabara Assim Cheio de batata frita Pingando óleo É maravilhoso pra mim Eu como aquela merda lá Feliz da vida Bom, então foram Dois Foram doze Hot Skin Crocante Doze Hot Skin E doze Philadelphia Skin Pô, essa merda Eu ia chegar aqui Meia noite, cara Aí ela vai comer Eu falo assim Vamos ver um filme Vai deitar lá Pra ver o filme Quando acaba Pipoca Ela... Desmaia Ó, pronto Cem reais Tá bom pra você? Porra É o que tem Cem reais Vinte Hot Vinte Philadelphia Dez Sashimi Cinco Jojo E cinco Sushi Cem reais Não, vale Porra, não Vale a pena mesmo Gastar cem reais Cem reais Cem reais Acho que vai ser bem pago, né? Cara, não sei Cem reais é bem pago Bem pago Bem pago Cara, com cem reais Tu compra Dois quilos de camarão Porra Olha o negócio Filha da puta Esse iFood, cara Cara, hoje em dia Como é que um cara Que... Pô, se você tiver Uma família Com dois filhos Tu vai no McDonald's Já era Dá duzentos reais Caramba Isso antes da pandemia Já dava Quando eu tava lá Em Petrópolis Com ela Caramba Petrópolis foi surreal Caramba Eu falei assim Porra Me mostra uma arma Não é possível Você tá me roubando Cara Caramba Todo mundo te roubava Tudo Tudo os outros te roubam Tudo é roubado Dentro da gasolina Que eu paguei Tudo tava roubado Caramba O quarto do hotel Deu 750 reais Dois dias Que porra Caralho Aí o cara falou assim Teve consumação Eu falei Não teve porra nenhuma Não Aí ela Teve sim Pegamos quatro águas Ai que mentira Foi você que falou Você que falou Quatro águas Você que falou Tu vai me cobrar Quatro águas Cara Pô vai pra porra Água Isso aí mesmo 750 sem larga Com larga era 250 Pois é Isso aí Desse jeito Caraca O cara teve coragem De cobrar quatro águas E ainda perguntou assim Sabe se era normal Aí ela falou assim Não Lá de trás Uma foi com gás Aí o cara É porque com gás É mais caro Sabe por quê Porque quando a gente Chegou lá Eu falei Rodrigo Vamos passar no mercado Pra comprar água Era prêmio É água prêmio Aí ele Não Depois a gente Passa no mercado Pra comprar água Ele detonou as águas Ele bebeu Era água do Dom Pedro Ele não deixou Um gole de água Pra mim Naquele lugar Que eu fiquei Com uma sede estrondosa Esse é o clima Porra 750 Conta E o cara Me cobrou Quatro águas Isso Porque ele me fez Encher as garrafas No bebedouro do motel De repente Porra Não ferra Cara Caralho Os caras São foda Maluco Não dá É isso aí 12,50 Cada água E o O cara Chegou Lá no restaurante Aí o cara Falou assim Tem esse Esse fundi Aqui Que era 98 Isso aqui é barato 98 reais Por pessoa Pô 98 reais Por pessoa Aí ele é Aí eu falei assim E esse outro aqui Esse outro é 150 Mas vem muito mais coisa Eu falei Tá O que ele Ah Vem frutos do mar Vem não sei o que lá Vem não sei o que lá Aí eu Tá Beleza 150 Eu não posso pedir um só Desse daqui não Porque o fundi Você vai mandar um negocinho As comidinhas E por que eu tenho que pagar dois Aí o cara Não Porque é dois Eu falei O prato que eu pago Eu como no mesmo prato que ela Não tem problema não Aí a gente divide tudo Não Que é a norma do lugar Então eu tenho que pagar 200 reais No mínimo No fundi Por que duas pessoas Têm que pagar o fundi Qual a lógica Igual a porra do refil Do outback Aí tipo assim Quanto é que é o refil 15 reais Quanto é que é a latinha de refrigerante 14 Os caras fazem assim Eu não O refil vale muito a pena Vale muito a pena Muito mais a pena Eu tomo 5 ou 6 15 reais Vale muito a pena Pois é Eu não consigo beber Nem metade daquele copo Aí eu bebo dela mesmo Se o cara reclamar Eu falo Meu irmão Não 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 Tu não vai me cobrar Essa porra não Cara Come somente o pão É grátis Aí chega lá Come o pão Já comi o suficiente Aí tu sai Aí tu entra de novo Talvez tu ganha outro pão Uma vez eu tava Em Foz do Iguaçu Pra ir pro Paraguai Meu pai não quis comprar Uma água Encheu na bica Ficamos uma semana Nesses lugares Não tem condição Fazer isso não É não Pois é Mas eu Aconteceu isso também Em Penedo Que eu quase morri Não Penedo não foi Não sei se foi água Falaram que era água Caraca Eu quase morri Cara Quando eu acordei De madrugada Assim Eu falei assim Caralho Eu vou vomitar E eu só pensava Eu só pensava No chorizo Que eu tinha comido Que foi 150 reais Falei caralho Comi a porra do chorizo Eu vou vomitar tudo Porra Nem deu pros nutrientes Pegaram meu corpo Da parada do chorizo argentino Caralho E eu vomitar Ficava Aquelas 150 E ela dormindo E eu morrendo Dentro do banheiro Falei caralho Eu acho que eu vou morrer Eu odeio vomitar Cara Parece que eu vou morrer Falei caralho Obrigado.